Fala galera, Garcia aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje vai ser para falar sobre os Games If Gold do mês de outubro. Cara, assim, na moral, é... Será que o Japão vai dar algum outro jogo lá? Tipo, esse Aero, né? Tá, é um joguinho de nave musical. Aparentemente, ele pode ser uma surpresa, aparentemente, uma surpresa boa, né? Esse Uber aqui é, sei lá, cara, é pulando aí... Negócio ali, também aparenta ser negócio de música e tipo... Eu vou tocar aqui, depois vocês vão ver. Castlevania, pra mim, eu não sou lá nenhum fã de Castlevania. Então, tipo assim, reconheço a importância do game. Pra muita gente vai ser legal. Eu achei legal terem dado esse jogo aqui. Já deram sim, For The Night. Eu não consegui pegar quando eles deram. E deram esse daqui, beleza. Se der algum outro jogo na live brasileira, eu vou pegar na live brasileira também. Eu vou pegar em outras lives. E tem o COD Veronica, né? Resident Evil COD Veronica X. Então, tipo, o Resident Evil COD Veronica X, né? Que é o certo a ser falado brasileiresco. Então, eu vou dar play no bagulho aí. Vamos ver no que que vai dar, né? Então, tipo... Jogos do mês. Esse daí é o de navinho. E esse daí é o do negócio. Mas, tipo assim, cara. Tem muitos jogos, assim, que poderiam ter sido dado. Quer dar jogo... Negócio? Beleza, pô. Aquele jogo lá do... Da raposa, com uma espada. Livro do destino, alguma coisa assim. Pô, é um jogo legal. E até hoje o Xbox não o deu. Tem um aí que é esse e mais um outro. Que, tipo, é... Cara, na moral. Você guarda esse jogo de navinha? Joga esse jogo, cara. De repente, pode ser uma parada legal. Entendeu? De repente, pode ser uma parada legal. E esse daqui... Eu não sei. Com uma equipe, pode ser legal? Pode ser legal. Mas, assim, jogando sozinho... Não. Sei lá, é... Uma mistura de Sunset Overdrive. Com... Com... O de gráfico do Carco. Dão 3. Eu não sei. O Castlevania, eu curti. Não curto Castlevania. Eu não sou nenhum baba-ovo desse jogo. Então, tipo assim... Eu curti. Foi uma surpresa legal. Né? Então, assim... É... Legal. Boa, boa, boa. E agora... Ainda mais agora que tá... O negócio aí do... Collection lá do Castlevania. E esse jogo tá entre esses collections. Então, tipo... Legal. Né? Minha esposa curte pra caramba Resident Evil. E, tipo... Esses dois jogos de 360... Mesmo que... A... A live acabe... Acabe sua assinatura... De live, né? É... Você pode rebaixar o jogo, né? Então, assim... Like para os jogos de 360... E... Não falaria de dislike para os de One. É assim... Poderia ter se esforçado mais. Né? E... Impressionante que eles não deram nenhum jogo de luta. Aí que... Você pega ali... Eles deram os jogos da CNK... Pá, não sei o que. Não sei o que lá. Deram Street 4, né? O Capadation Edition. Mas deram. Né? Então, assim... É... Estranho, né? Que... Sempre quando sai o primeiro jogo da Capcom... É o Capad Edition. E depois é... Os Otara Edition. E o... Master... Blaster... Pica... Baba-Ovo... Edition... Do Capadition... Capcon-Zition. Né? Então, tipo... Nerfadition. Então, tipo assim... Tá... Legal... Mas... Poderia ter sido melhor. Agora vamos ver as porcarias que a Playstation vai dar, né? Então, galera... Notou. Por isso que eu não... Não fico negociando. Ah, arrumou tal. Ah, vai dar Solid Snake 2 e não sei o que. Vai dar não sei o que lá. Então, tipo... Deixa ver no que que vai dar. Não fica hypando a galera com nada. Porque isso daí é... O pessoal fazendo vídeo só por... É... Pegar trouxa, entendeu? Clica lá. Pá, não sei o que. A galera vai. Pô, será que vai ser esse? Não. Então, galera. Notou. Deixa isso daí. Valeu. Falou. E... Fui. Fui.